Agora só as caixas do Gregor, com os Ribbon Tweeter funcionando nesse prézinho valvulado E daqui pro NA2200 via Playstation, tá grisada? A mesma música de antes A mesma música de antes A mesma música de antes O celular pode não parecer, mas o som muda bastante Porque com o sistema Trueway a gente consegue separar as frequências individualmente Como a minha sala é muito reflexiva, pode ser que tenha uns agudinhos a mais E eu já diminui bastante no Tome Control do pré Tá grisada?